O que aconteceu com o Rogério? Acho que esse problema, se ele tinha, acho que acabou a partir desse momento. Porque ele tá muito motivado pra essa próxima luta dele. E... Tava motivado antes pra lutar com o Rogério. E tá mais motivado pra lutar com esse cara. Acho que quem não tá motivado pra lutar com o Tia Sona? Acho que qualquer cara na rua pra lutar com ele vai estar motivado, né? E eu tô mais motivado pra ser técnico também. As pessoas pegam no meu pé bastante porque realmente veem que eu tenho potencial. Então eu vejo isso como uma motivação. E... Assim... É difícil uma pessoa se manter no topo durante muitos anos, né? Eu treino bastante pra isso e... Do minha vida inteira... Minha vida é treinar, é a luta, minha vida. Então... Eu tô sempre melhor pra estar no topo. Meus fãs, meus fascinadores... Tudo, minha família... Tudo, minha motivação, tudo. E acho que vou passar toda a minha experiência que eu tenho aí. E... E motivação. O Shogun vai ser campeão de novo nessa categoria, cara. O Shogun vai ser campeão de novo nessa categoria. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho